E o G3 Ela chegou pra causar Se tem fluxo ela tá no meio Apavora todas recalcadas Tá em choque neném porque veio Não se iluda com o rosto bonito Jeito mistício no verde aparelho Ela pinta o cabelo de loiro Piercing no umbigo de branco vermelho Corte samba, funk e pagode Gosta das bodas lá do estrangeiro E o Batuba tá de novecentos Na capital só rolé de pajero Paolo Porto ele é galho de arruda Terço no pescoço com a briga no meio A maquiagem levanta o astral Quando ela dança para o baile inteiro Ela quer dançar Ela quer beber Curte e rebolar Subir e descer Abre a roda faz o quadradinho Escorrega treme o corpo inteiro Em São Paulo ela é gaviões E lá no rio ela é salgueiro Ela quer dançar Ela quer beber Curte e rebolar Subir e descer Abre a roda faz o quadradinho Escorrega treme o corpo inteiro Em São Paulo ela é gaviões E lá no rio ela é salgueiro Ela quer dançar Ela quer beber Curte e rebolar Subir e descer Abre a roda faz o quadradinho 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 E lá no rio ela é salgueiro